TV Esporte com Nicolau Onesco. Oferecimento, distribuidora de bebidas Cordeiro, sempre com as melhores ofertas pra você. Uma estrutura completa pra atender aniversários, casamentos e eventos em geral. Vendas de atacado e varejo, de shopping, spoiler e bierbal. Faça o seu orçamento, 35223529. O seu evento merece bebidas Cordeiro. Oficina Bandeirantes. Serviços de chapeação e pinturas, mecânica em geral, balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano, o amigo do esporte. Rua Professora Masília. Fone 35221135. Novadec, loja especializada em acessórios e manutenção de celulares. Praça Alvir Risenberg 39, Centro de União da Vitória. Olá! Uma terça-feira, dia 2 de julho de 2019, mais um TV Esporte na tela do Canal 4. Antes, porém, nós temos aqui, alô interior de Porto União, né? É festa Julina. Não esqueço, né? No próximo sábado, agora dia 6 de julho, grande festa Julina, com fogueira de 12 metros, né? Com complexos de bar e cozinha, quentão, pinhão, xixo, música, né? É tudo o que se refere com o evento. Local Salto do Rio Bonito, anexo Arena Milk. E também tem o Bambus Bar, né? Que é o anexo à Arena do Milk, início 19 horas, né? Como disse, com muita música e alegria. Compareçam e todos serão bem-vindos, né? Pelo nosso amigo Amarildo Milk. Temos também aqui dos Jogos Abertos, fase regional de Bituruna, recebido o secretário municipal de esportes, Cordova Melo, né? A respeito, então, da participação das nossas modalidades. Nós tivemos no futsal masculino, três vitórias, 100% de aproveitamento até aqui, classificada para o próximo final de semana. Vôleibol masculino classificando-se também para a semifinal em segundo lugar, né? Do grupo. Vôleibol feminino classificou-se também em segundo lugar, né? Futebol feminino foi 100% de aproveitamento, três vitórias em primeiro lugar, né? Basquetebol masculino está na semifinal. E nesse final de semana, teremos, então, os cruzamentos e as decisões para a fase final dos Jogos Abertos do Paraná, né? Fase estadual. Bom, nós tivemos, no sábado, antes de falar sobre essa matéria, nós temos aí os confrontos, os resultados dos confrontos. Que nós tivemos no Campeonato do SESI e do União da Vitória, lá na Arena Recanto da Bola. Tivemos no primeiro jogo, Novak 7, Roquembaque 2, São Gabriel 4, da Comade 2, jogos que nós fizemos matéria. Somapar 3, Remasa 2 e domingo, pela manhã, Formada e Meia Dúzia, Forma Plan 0 e Poli Sul 3, Fabri Portas 2. Então, os confrontos, né? Ficou assim. Nós teremos o Kermen enfrentando a equipe do Novak, a Randa enfrentando a Somapar, a Formada enfrentando a Eco Tomasi e a Poli Sul enfrentando o São Gabriel. Esses são os confrontos. Então, portanto, no sábado, o que passou, eu acompanhei mais uma rodada lá no Campeonato do SESI, Futebol 7, no Recanto da Bola. Na rodada tinha três jogos, dois eu acompanhei, o primeiro e o segundo. Então, no primeiro jogo, fácil vitória da Novak de 7 a 2, no Roquembaque. Uma goleada, sem dúvida nenhuma, né? Muita disposição, sem muita dificuldade. A equipe fez 100% nessa primeira fase, a equipe do São Gabriel, da Novak, né? 100% para o evento, três vitórias. E então, entrevistei o atleta Jonathan, que fez um golaço, e também o goleiro Nilson, da equipe. Vamos, então, conferir na tela do Canal 4. Terminado o primeiro jogo do SESI de União da Vitória, no sábado da tarde, aqui na Arena da Bola. E a equipe do Novak goleou 7 a 2. Conversa com o Jonathan, que inclusive fez um golaço, até ele pode ver no Canal 4. Vitória fácil, né, Jonathan? Pois é, não podemos desmerecer a equipe. Mas a nossa equipe está jogando muito bem, né? Estamos muito entrosados aí. Estamos batalhando para essa próxima fase. Conseguimos, conseguimos mais três pontos aí. E vamos ver aqui para frente, batalhar sempre, treinar, como a gente vem treinando aí, para chegar até a final e ser campeão. E classificado? Tenho a impressão que sim, porque vocês já venceram a passada e agora estão classificados, né? Estamos classificados. Ganhamos três jogos aí. Vamos para 100%. Daí nove pontos aí. Daí vamos para a próxima fase aí e ver o que vai acontecer. E a firma dá todo apoio? Todo apoio. Todo apoio possível a firma dá aí. Ajuda a gente aí, tudo com o que for preciso e estamos aí. E é claro que é o comentário, a goleada, aquilo eleva o espírito da equipe, né? É, exatamente, exatamente. A equipe está aqui também batalhando, a torcida está aqui incentivando. E isso motiva a gente aí para cada dia batalhar mais e ganhar. Parabéns pelo golaço. Obrigado aí, valeu. Agora o goleiro, Nilson. 7 a 2 e 2 não pode imitar, mas trabalhou um pouco, né? Porque a equipe correspondeu uma goleada, né? Corresponde a zaga nossa muito forte. O que nós estamos treinando ali está dando certo, né? Então daí fica mais difícil eles fazerem gol na gente, né? A zaga está bem treinada, nossa. Mas o Rokkenbach foi um time leal, não apelou, isso que é importante, né? Não, sim, sempre. O respeito deve existir isso aí, né? Sim, sempre jogando, só jogando na bola, meus. Sempre com respeito, é. Eu sempre digo assim, não se questiona um time que vence. Se ele venceu porque ele teve mérito, né? Sim, sim. Mas isso é esforço nosso, nós estamos trabalhando bastante, né? Treinando bastante e está dando resultados. Que vem a próxima fase, né? Que vem a próxima fase. Parabéns do Canal 4. Beleza, valeu. No segundo jogo, o São Gabriel, né? Venceu de 4x2 a Dalcomade. E o São Gabriel, com a vitória, se classificou em segundo lugar para a próxima fase. Entrevistei o Celso Mazura, que foi o destaque do jogo, com três gols, né? Estava numa tarde inspiradíssima. E também o Daniel, que também fez um gol. E também, então, fechou o placar de 4x3 a 2. E, logicamente, né? Então, entrevistei os destaque, principalmente o Celso Mazura, que é um goleador nato, né? E fazendo três gols. Então, vamos conferir essa matéria? Vamos lá. Treinado o segundo jogo da tarde entre o São Gabriel e a Dalcomade. E o São Gabriel jogava no empate. Mas, primeiro tempo 1x1, jogo difícil, 4x2, placar final. Importante tudo isso é classificação, né, Celso? É verdade, porque hoje o jogo não foi fácil. Complicou quase para nós e não conseguimos acertar o meio de campo, só chutamos. Mas, no finalzinho, conseguimos acertar uns gols e saímos com a vitória. Vamos para a próxima fase agora. E você, três gols, hein, Celso? Até o Joel disse assim, que lua que você está hoje. Cheia, nova, que lua. Eu estou tomando bastante de gatorade, por isso. Três gols, tá? Estava iluminado, né? Fizemos cinco gols em duas partidas. Eu acho que estava com o sol que estava, né? Estava muito quente, né? O meia não aguenta mais já, beleza? Mas tem um detalhe, viu? Eu, por exemplo, eu prometo o gol se for campeão. Sim. Esse negócio, você querer a cada gol que você faz, X Salada, aí boa falência, né? Não, mas pode ser na final. Pode ser na final mesmo. É. Na final, se você for campeão, daí junto com o Guaraná, tá bom? Então vai ficar por aqui. Aí o X Salada é bem, tá bom? Então, beleza. Obrigado, obrigado. Parabéns pelos gols, viu? Obrigada. Daniel também fez um dessa... O quatro é considerado uma goleada. O quatro a dois fez também um gol, né, Daniel? Sim. Mas o problema é o seguinte, o time deles lutou bastante. Tiveram que trabalhar muito para vencer, né? É, foi sofrido. A classificação, assim, é sofrido mesmo. E como eles mesmos vinham dizendo, o grupo nosso, que o São Gabriel era o time mais fraco da chave. Mostramos que ainda somos competentes e vamos até a final. Certeza, né? Perderam uma só. Para quem que vocês perderam? Perdemos para o Novak. Ah, para o Novak? Isso, para o Novak. Ah, o Novak perdeu o primeiro colocado, se não me engano, né? Primeiro colocado. 100%, né? 100% do aproveitamento do Novak. Mas agora com esses jogos aí, vocês estão se entrosando, né? Porque vocês não têm nem tempo para treinar, né? Isso, a gente trabalha direto, né? E turno. A gente não tem tempo de treinar, mas aqui a gente vai entrosando o time e deu para perceber que nós estamos bem confiantes desse ano. Com certeza. Parabéns e ir para a próxima fase agora, né? Obrigado. Próxima fase, vamos jogar para ganhar mais. Valeu. Obrigado. Valeu. Até mais. Então, portanto, está aí. Na quarta-feira a gente volta com o Futebol Clube do Porto, né? O tempo aí está meio instável, né? Mas, de qualquer maneira, tivemos abertura na noite desta segunda-feira o campeonato do SESI de União da Vitória, de Futsal e também do interior de União da Vitória. E a gente estará trazendo detalhes. Foi aí, então, Canal 4. Buscando, enviando, fazendo notícias, sempre em nome dos nossos apoiadores. Tudo posso naquele que me fortalece. Até quarta-feira. Tchau, tchau. Até lá. TV Esporte, com Nicolau Onesco. Oferecimento. O lugar certo para o seu uniforme é na Silke. Confecção de camisetas, uniformes empresariais, escolares e esportivos, moletons, jalecos, jaquetas e bonés. Silke Uniformes. Venha para o lugar certo. 3-5-2-4-82-21. Com um novo conceito em gramado sintético para Futebol Society, ótima estrutura e um ambiente muito familiar, a Arena Recanto da Bola é a melhor opção na hora de praticar esportes e passar momentos incríveis com seus amigos e família. A Arena Recanto da Bola, rodovia BR 476, KM 226, próximo ao Hospital Regional. Marque seu horário. A Arena, que faz o seu esporte ainda mais especial. Joara Bike, excelência em duas rodas. Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória. E filial na Praça Ercírio Luz, 31, Porto União. Show Festa. Aqui a sua diversão está completa. Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral. Então vem para a Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida.